Você tem que estar envolvido com a notícia, você tem que estar envolvido com todo o processo de feitura dessa notícia lá fora. Você tem que saber o que vai entrar, quem vai entrar, de onde vem essa informação. Você tem que estar aqui com a procuração dessa informação. Porque o âmbito fica mais preso aqui dentro do estúdio, mas você não pode, se dá um luxo de ficar só preso aqui dentro do estúdio, você tem que estar totalmente envolvido. E detalhe, você tem que confiar totalmente no sentido agora, para você ter certeza do que você está falando aqui. Você vai acompanhando, você tem as suas fontes, você tem os seus contatos, e aí é que ela troca o tempo todo, para produzir, sei lá, o melhor material possível para mandar para o ouvinte. E essa concorrência que existe entre rádios, all news, ou rádios que também trabalham com informação, ela é saudável nesse ponto, porque essa concorrência, ela vai gerar uma necessidade constante, constante, de aprofundamento, de perfeição, de buscar informação da melhor qualidade, para passar o melhor produto para o nosso cliente. Que é o nosso ouvinte. A redação da Band News FM é composta por profissionais do rádio, da TV, da internet e também de jornais e imprensos. Bom, aqui na Band News FM a gente tem priorizado trabalhar o rádio jornalismo voltado para a cobertura de cidades. A Band tinha, até pouco tempo atrás, o perfil de atingir um público classes A e B, um público jovem, mas das classes AB, e a gente está tentando mudar essa realidade. Primeiro porque não é só esse público que ouve rádio. A gente tem as classes CDE também ouvindo rádio e a gente precisa levar informação para essas classes. Não dá para discriminar a informação que você vai levar por classe social. A informação tem que ser democrática e a gente tem tentado fazer isso. E para fazer isso, para democratizar essa cobertura jornalística, a melhor forma que nós encontramos foi exatamente a de trabalhar melhor o conteúdo de cidades. Então a gente criou alguns quadros dentro dos programas locais e dentro dos horários locais, para conseguir abranger os assuntos da cidade, tratar dos assuntos que afetam os bairros, as comunidades, enfim, toda a população de Belo Horizonte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tratar o jornalismo com a maior e a melhor seriedade possível. Nós montamos uma central de apuração dentro da Band News FM, que serve tanto aos propósitos de apuração da rádio, quanto aos propósitos de apuração da televisão, da TV Bandeirantes, e estamos trabalhando um processo de sinergia nunca visto, na verdade, por aqui. Os repórteres hoje da TV, eles trabalham, fazem o trabalho deles na TV, as reportagens deles na TV, e todos eles se propõem a entrar conosco, ao vivo, dentro dos blocos, ou gravados em alguns dos nossos programas locais, o primeiro e o segundo edição, com as informações que eles mesmos apuraram, os repórteres da TV. A nossa equipe está acompanhando todo esse desenrolar desse acidente, ao longo da nossa programação, Antonello, vamos trazer mais informações para os nossos ouvintes sobre esse acidente. Bom, e quem está ao vivo, direto, lá da Avenida Nossa Senhora do Carmo, é o repórter da TV Bandeirantes, Eloy Oliveira. Eloy, bom dia. Bom dia, Antonello. E os repórteres da rádio, por sua vez, também fazem esse trabalho com a televisão, levam as informações, entram ao vivo nos programas, e essa sinergia acaba nos proporcionando ter um volume muito maior de conteúdo e muito maior de pessoas ao vivo, tanto na rádio, quanto na própria TV. Nós aumentamos o volume e o padrão de qualidade dessas notícias, e estamos trazendo cada dia mais um volume maior de informações de qualidade para os ouvintes da Band News FM. Eu estou na Band News desde quando eu formei, há seis meses. Desde então, eu voltei para cá para coordenar a central de apuração da Band News FM, na verdade, a central de apuração do Grupo Bandeirantes, que integra o Jornal Metro, a TV Bandeirantes e a rádio Band News FM. E nesse trabalho que eu desempenho é justamente emitir alertas para esses três veículos sobre o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, tem um acidente de trânsito. A gente recebe essa informação na central, repassa ela para a TV, para o Metro e para a rádio Band News. Essa informação, de acordo com a chefia de cada um desses três veículos, ela é aproveitada da maneira que cabe a qualquer um desses três veículos. No caso da rádio, por exemplo, é super importante porque a gente está a trânsito de 20 em 20 minutos, tem essa questão de atualizar o ouvinte a todo momento. Além disso, também eu faço trabalho de reportagem, já fiz fechamento de jornal, matéria especial também. Então, a gente desempenho de tudo um pouco aqui na Band News FM. Em relação ao rádio e jornalismo, o que eu tenho para falar sobre esse momento atual da Band News FM, não só da Band News, mas também do rádio como um todo, é que eu acho que a velocidade da informação hoje em dia está muito rápida. Você vê que o próprio ouvinte, ele informa a emissora sobre o que está acontecendo. Então, você tem que ter esse filtro para saber o que é importante, o que não é, o que chega para você apurar de mais profundo. Por exemplo, acontecer um acidente. Se a pessoa falar, tem um acidente com um carro, você procura, apura e tal, um acidente tranquilo com o carro. Agora, às vezes, pode ser um acidente com cinco carros. Aí você tem que ir mais a fundo para tentar pegar isso o mais rápido possível. E, além disso, sempre da maneira correta. Você nunca solta uma informação só porque você vai querer soltar primeiro todo mundo. Tem que confirmar. Eu acho que o rádio jornalismo é basicamente correr atrás, tentar conseguir isso o mais rápido possível, mas de uma maneira qualificada, sem colocar a notícia que você não tem certeza que é verdade para o ar. Bom, na Band News FM, a gente tenta fazer um jornalismo que seja um jornalismo mais analítico mesmo. Essa questão da opinião aqui tem muito valor. A gente tem uma linha editorial, evidentemente, que é a linha editorial da casa, que é a linha editorial do grupo. Tem umas bandeiras que o grupo defende, outras que o grupo condena. Nenhuma delas mexe com questões pessoais. Nenhuma dessas bandeiras vai atingir questões da ordem pessoal ou da ordem íntima de nenhum dos âncoras da rádio ou da TV. E, certamente, a liberdade que a gente tem de escolha dos temas que vão ser comentados, ela é total. A gente escolhe de acordo com a importância do tema para o dia. Ou ele está relacionado a alguma reportagem que a gente está trazendo, ou ele está relacionado a alguma discussão que a sociedade está travando aí nas redes sociais ou nas ruas, de forma geral. E o termômetro disso é o volume mesmo de comentários que a gente percebe tanto para a rádio quanto dentro das redes sociais. E, a partir daí, nós vamos construir comentários embasados em números, em fatos e também na experiência pessoal de quem pode fazer esses comentários, que são os âncoras da Band News FM. Estou falando especificamente do caso da rádio, aqui em Belo Horizonte. Eu faço isso mais especificamente no jornal Band News Minas, primeira edição, de manhã. E, em rede nacional, quem faz isso com mais propriedade é o Ricardo Buechá, que é a pessoa que tem a liberdade para levantar os temas e fazer os seus comentários dentro da grade da Band News FM. Evidentemente que o comentário que é feito, ele expressa parte da linha editorial do grupo, mas expressa mais do que isso a experiência pessoal de quem está comentando. E, por esse motivo mesmo, óbvio, a responsabilidade pelo comentário é de quem está fazendo o comentário.